Olha que demais que vai ficando. Ai, professora, será que não é muito? Olha, isso daqui é uma primeira camada de tinta, primeira de mão. Então, a gente pode clarear, escurecer, até essa toalhinha ficar pronta, a gente pode fazer várias coisas. Quando você chega aqui, olha, uma cor próxima da outra, isso é super importante. Você precisa misturar uma cor com a outra, assim, olha. Não deixe muito marcado, tá? Entre uma cor na outra, olha. A gente fala fundir uma cor com a outra. Não deixe separado. Do mesmo jeito que eu vou fazer do outro lado, tá bom? Só que aqui desse lado, eu já vou começar a cor um pouquinho do verde grama, ó. Coloco ali, junto com o branco, e vou passar aqui com o verde grama. E vou juntar ali com o azul do mesmo jeito que eu fiz lá, e aqui também, nessa parte mais de areinha também, ó. O azul com o amarelo já vai dar um pouquinho do tom do verde, tá? Mas agora, colocando esse, já fica uma outra tonalidade. Vou pegar mais branco, um pouquinho mais do verde, e vou fazer aqui mais um pouquinho, ó. E aí...